O final de semana vai ser de tempo bom e temperaturas mais elevadas. No sábado à tarde, a passagem de uma frente fria próximo à costa aumenta a nebulosidade, mas a chance de chuvas rápidas no leste e na campanha é pequena. Grande variação de nuvens na região metropolitana. A máxima pode chegar aos 28 graus em Porto Alegre. O tempo fica assim também em Pelotas, no litoral sul, mínima de 14 graus. Dia ensolarado na Serra Gaúcha, faz 9 graus pela manhã em Vacaria. Na campanha e na fronteira oeste, o céu fica parcialmente nublado. Máxima de 26 graus em Bagé e de 30 graus em Itaqui. No domingo, o ar quente e seco segue atuando em todo o estado. E à noite, uma frente fria vinda do Uruguai alcança a região da campanha e deixa o tempo instável.